Música Mais aplausos, gente! Trouxe novidades pra você, na nova polo shopping Você, minha amiga, que mora sozinha Pensando em você, viado, que saiu de casa e mora onde? Numa kit! Você pensa em comprar móvel? Você pensa em chamar alguém pelo aplicativo? Vou resolver o seu problema agora Por favor! Olha o que eu trouxe pra vocês! Olha, você que tá solitária, você que tá sem companhia Me vejo pegar um cachorro? Olha aqui! Essas bonecas são praticamente pessoas Essa aqui é a versão mais velha Eu lancei há 60 anos atrás E essa aqui é a versão, é pra quem me lançar? É lançamento Você, pra você Que quer ser chupado Olha como era antigamente Só aguentava uma negra no máximo de 20 centímetros Na nova versão Ela chupa a sua neta e seu ovo Antigamente, o modo Ela tinha o modo lésbica Mas agora vai evoluir Além da chupa a sua suçota Ela ainda te abre Você pensa que essa aqui é o peito? Olha que delícia! Olha que delícia! Ó, essa chuchota, gente Deixa eu mostrar pra você É uma chuchota já velha Ela que gosta de sexo bizarro Você que gosta de uma coisa selvagem Ó Porque aqui, ó Já tem o pelo mesmo, viu gente? Pelo mesmo É como se você estivesse Trazendo com o quê? Tá vomosinha Mas vamos já É o novo mal Que se desfaçou Ó, você pode ver Ai, fura Já aqui a pele é mais macia Você tem o mesmo abraço Colocar o seu rosto aqui Ela tem dois queixos Você tá querendo reclamar Isso aqui é o quê? Se fechar Você se fechar por quê? Com meus queixos Aí você, ó, me gosta Me gosta Essas bonecas Você imagina Que isso aqui é o quê? Uh Não é Essas bonecas também são móveis São o quê? Por exemplo Isso aqui é praticamente O... Micro-ondas Já é quentinho Tá velho Mas ele é quente É quente Aí aquece Já aqui é o quê? O forno elétrico Já é maior Você quer fazer um churrasco? Uma churrasqueira Essa parte aqui É o porta-ponto Aqui é o porta-roupa Aqui é o pé do mundo Aqui serve de mesa Serve de mesa E aqui é o quê? As cadeiras Uma cadeira velha Mas que ele aguenta você De frente Olha só De frente Você quer continuar sendo chuprado Quantos paus Será que cabe nessa boca, gente? E esse quadro Por quê? Os dentes saem Calma 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 E ela também sai Vou fazer uma demonstração Vou fazer uma demonstração Eu sou mulher que é responsável Vai mudar o futuro Eu não aconselho Pôr sua neca aqui Que pode dar A chama tá tão velha E se machucar Pode dar o teto Aqui, ó, gente É uma cama Vira cama Vira sofá Vira cama Vira sofá E o quê que essa boneca pede nova? Ela faz a sua programação A programação do café da manhã Por exemplo, só de olhar pra mim Ela pode programar o meu café da manhã Pim, 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 pim A cena não é o boneca Os buis Carne seca Jabá Preás frito Ô, 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 o boneca Você olha pra mim Meu almoço O quê? O sada, o sada, o patel A cena não tá muito bem essa boneca Acho que a cabeça não vai falhar O que é isso? Ai, falhou Deve ser falta de bateria Deve ser falta de bateria Gente, se a bateria acabar Olha como é pequenininha E coloca onde? Então, como a bateria acabou Eu preciso trocar a bateria A gente chegou também Só que essa tá tão velha Essa bateria é maior Não cabe nela Vou precisar Vou precisar chamar a loja Ô, o rapaz responsável Por esse imóvel Você é boneca Mas eu não sei de nada Ó, joga no primeiro lição Que tiver Aplausos Aplausos Aplausos